Agora são sete horas e dezessete minutos e vamos fazer contato com a juíza Raquel Braga da Associação Juízes pela Democracia JD. Bom dia, Raquel. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Raquel, a gente tem aí o episódio que começou na sexta-feira, o pedido do Ministério Público Federal do Paraná de progressão de pena para o ex-presidente Lula. Depois tivemos aí a carta do ex-presidente dizendo que não barganha com a sua liberdade, não troca a sua liberdade, enfim, ele não faz barganha política, no caso, segundo ele. E tivemos ontem ainda mais uma novidade, que foi a juíza Carolina Alebus determinando que o ex-presidente, se quiser passar para o semiaberto, pague R$ 4,9 milhões. Como que você vê todo esse episódio, Raquel? Esse episódio, ele é mais um que caracteriza o processo de exceção que é exercido sobre a figura do ex-presidente Lula. Bom, primeiro, o regime semiaberto é uma das coisas mais incompreendidas até para as pessoas da área do direito penal. E eu baseio a minha afirmação no texto do Luiz Valois, que é juiz criminalista e que está rodando na rede, no Facebook do próprio, e que ele explica que a origem do semiaberto seria, por consequência, das penas longas e tem como finalidade a ressocialização. Então, o preso, ele pode escolher se ele vai fazer uso desse direito ou não. É um direito do preso. E muitos presos, inclusive, recusam pela sua própria segurança. Então, em razão do crime cometido, em razão das ameaças sofridas, o preso prefere não fazer uso desse direito. Então, está na faculdade do presidente Lula se ele vai fazer uso desse direito ou não. Primeiro. Agora, o Ministério Público não costuma pedir o semiaberto para os demais presos. Deveria fazer isso mais vezes, porque se o preso quiser fazer uso desse direito, é aconselhável que o Ministério Público assim haja. Contudo, o Ministério Público se vê numa campanha pelos próprios vazamentos, pelo próprio livro do Janot, se vê numa campanha de recuperar a credibilidade. E nessa campanha, que é uma tentativa, depois de tudo o que aconteceu, é uma tentativa praticamente mal sucedida. Mas está tentando algum crédito e faz esse pedido para o presidente Lula. Contudo, a juíza, a mesma que confirma a sentença do Moro, sentença essa, apontada por vários juristas, aliás, há mais de dois anos, Glauco. Aí eu faço a ressalva para o Brasil atual, que vem denunciando as irregularidades. Então, para os juízes que cumprem a lei, que sabem do valor do devido processo legal, já vinham denunciando o tipo de processo de exceção que estava sendo praticado contra o presidente Lula. Então, toda essa questão midiática, todo o processo penal do espetáculo, todas as medidas de exceção, medidas de abuso de poder. Então, agora que todos já estão, inclusive da direita, inclusive do centro, já estão com essa posição formada, inclusive, acredito eu, o STF, diante de tantas confissões expressas O próprio livro do Janot é uma confissão expressa de que o Lula sofreu um processo persecutório. Então, nesse contexto, que está claro isso, o Ministério Público tem aí uma tentativa de salvaguardar o que resta da instituição. porque esse processo pôs no alvo o Judiciário, o Ministério Público e agora a gente espera que o STF reponha no trilho da legalidade esse processo. Agora, existe essa motivação política? A gente sabe que os processos contra o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato, como você disse, Raquel, muitos juristas vêm denunciando isso há muito tempo, desse tipo de motivação, inclusive da falta de fundamentação jurídica. Mas a gente tem aí também, além dessa questão política, teria outras motivações jurídicas? Porque, por exemplo, tem pessoas que acreditam que, na verdade, a intenção do Ministério Público, além de salvaguardar o que resta, digamos, da sua moral, seria uma forma também de tentar atrasar o julgamento do habeas corpus, relativo ali à suspeição do juiz Sérgio Moro, já que, em tese, o principal objeto ali, que seria a liberdade, estaria prejudicado. E também a gente teve a participação do advogado Fernando Hideo, no programa Bom Para Todos, aqui da nossa colega Talita Gari, na TVT, em que ele disse que poderia ser uma jogada para colocar o ex-presidente Lula em liberdade por algumas semanas, para depois ele voltar à prisão por conta de uma eventual condenação, ali no caso do sítio de Atibaia, e aí ele voltaria para uma penitenciária comum, como, inclusive, já se tentou fazer há alguns dias, algumas semanas. Então, como você vê isso, Raquel? Existem motivações também jurídicas de fundo? Veja bem, tudo é possível, em se tratando do presidente Lula, todas essas conjecturas, em se tratando de todas as medidas que foram tomadas pelo Ministério Público, pelo juiz, pela Polícia Federal, todos agindo em combinações, é sempre bom dizer que esse processo do Lula é um processo que tinha uma arquitetura montada, é um processo, diferentemente dos outros, que começa na sentença, e a partir da sentença, ou seja, ele já estava condenado, então, vem se constituindo um processo para chegar nesse veredito, que já era um veredito pronto, isso em consequência do que se diz, né? Moro é suspeito, o Ministério Público agiu de forma também suspeita, e tudo é possível, todas essas hipóteses, atrasar o processo, soltar e depois prender, porque esse espetáculo midiático, desde a Dilma foi um golpe jurídico, foi um golpe midiático, foi um golpe parlamentar, e com Lula, um golpe do judiciário, né? O judiciário como protagonista, infelizmente, para retirá-lo da eleição, e todas as coincidências, tirado, Lula sai da eleição, Bolsonaro vence, Bolsonaro escolhe Moro, ministro da Justiça, com promessa de indicação ao Supremo, mas com toda a questão do vazamento e o desgaste, então o Moro já não é mais bem que isso pelo Bolsonaro, todas essas questões políticas e jurídicas misturadas, e o processo usado, como já também já foi dito, como lawfare, que é uma arma contra o que se considera inimigo, e o inimigo aí, o inimigo político. Agora, questões jurídicas desse processo, né? Alguns falam assim, seria bom que o Ministério Público assumisse, que o Moro também assumisse, que houve a suspeição, só que antes de haver suspeição, há que se discutir a competência, né? Só é suspeito o juiz que, primeiramente, é competente. Nesse processo, inclusive, não há nem competência. Competência é a medida da jurisdição, e a competência, ela é definida por critérios de ordem pública, interesse público e comodidade das partes. Primeiro o interesse público, depois a comodidade das partes. Então, veja bem, essa competência pode ser definida pela matéria ou pela pessoa. No caso, esse apartamento que leva a essa condenação, a qual estamos discutindo, a competência seria de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo já disse isso. Então, eu vou dizer uma opinião pessoal, que é a seguinte, não adianta declarar anulidade se esse processo se mantiver em Curitiba, porque em Curitiba, embora todas essas atequinias apontadas, desde a competência, a ausência de prova, a delação dirigida e, uma vez delatado, implicando na condenação do presidente Lula, os réus tinham as penas reduzidas. Então, havia todo o interesse. A condução do processo foi para esse sentido? Então, veja bem, e esse processo, mesmo assim, mesmo antes da vaza jato, o jurista que se pauta dentro do devido processo legal já apontava. Agora, não é mais uma questão de um jurista ou outro. Os vazamentos comprovaram. O livro do Janot é uma confissão. Então, veja bem, ele era o procurador-geral da República. Enfim, então, quando você diz, o que tem que fazer? Esse processo tem que ser arquivado, arquivado, porque já se comprovou que foi um processo montado, arquitetado com esse fim. Então, é uma fraude processual. Agora, o que o STF deve fazer? Julgar isso de forma mais rápida possível, afim até de evitar esses procedimentos que você mesmo citou, esses artifícios, porque tudo que vier agora para tentar consertar, serão artifícios. E, detalhe, Curitiba fez-se quase um juiz universal, onde atraiu tudo para si. Então, essa sentença foi confirmada na segunda instância. A juíza que substituiu o Moro praticamente repetiu a sua sentença, de forma que tem que ser sanado na origem. Não há competência para Curitiba. Não há competência para aquele tribunal, para aqueles juízes. E, verificada a farsa que se engendrou com esse processo, esse processo deve ser arquivado. Essa seria a opinião, essa é a minha opinião, mas também seria uma posição que recuperaria a legalidade. E digo mais, Glauco, porque quando se desrespeita o devido processo legal, todos nós corremos o risco. Porque, se desrespeitar a regra do jogo para um chefe de Estado, um ex-chefe de Estado, imagina a vulnerabilidade de qualquer cidadão. Por isso que é tão importante respeitar a regra do jogo. Tem um livro do Norberto Bobbio, que é O Futuro da Democracia. E o subtítulo, não por acaso, é O Respeito à Regra do Jogo. O devido processo legal são marcos civilizatórios. São valores republicanos. Se houver qualquer exceção sobre ele, estaremos todos ameaçados. A sociedade estará ameaçada, o cidadão estará ameaçado. E, como vimos nesse processo especificamente, nós tivemos o processo eleitoral ameaçado. Agora, Raquel, então, na verdade, independentemente da suspeição ou não desses juízes, a gente viu aí nesse processo todo que, de fato, como você falou, se estabeleceu um juízo universal ali na 13ª Vara de Curitiba, onde vários casos que não eram para ser julgados naquele âmbito acabaram indo para lá. E isso com anuência ou omissão de instâncias superiores, inclusive. Então, na sua avaliação, seria necessário discutir essa questão da competência. Ou seja, no caso, os processos contra o ex-presidente Lula voltarem para a competência, que seria a correta, no caso, São Paulo. E, caso isso ocorra, isso voltaria para a fase de denúncia? Ou seja, na verdade, o Ministério Público de São Paulo teria que elaborar uma nova denúncia para saber se o Poder Judiciário aceita ou não? Ou isso viria já a ser uma transferência ali dentro do Poder Judiciário mesmo, sem o Ministério Público? Como que isso seria feito? E quem também teria que determinar isso? Essa questão iria para o Supremo Tribunal Federal? A confusão é exatamente essa. Quando, num processo normal, quando se discute a competência, o processo é transferido automaticamente para o juiz de competência originária. Quem é competente, quem é competente vai julgar. Isso num processo normal. Mas eu disse uma coisa além. Eu disse que esse processo, ele não teve o curso normal dele desde a instauração. Porque ele, muita gente usa a palavra coluio, eu digo, o STF tem que verificar toda essa natureza. Haveria mesmo essa denúncia do Ministério Público, não fosse o presidente Lula? Essa denúncia partiu com que objetivo? Era um objetivo de apurar a corrupção? Porque tudo foi em nome da corrupção. O afastamento da Dilma já era por um crime de responsabilidade e também, midiaticamente, falando em corrupção. O afastamento do Lula falando em corrupção. E, no fundo, o que se verifica é que não houve crime de responsabilidade por parte da Dilma? O próprio Janot diz que a Dilma não é uma pessoa corrupta, é uma pessoa honesta. Em relação a esse processo movido por um imóvel que sequer o Lula tem a propriedade, então, seria o caso de declarar apenas uma incompetência e voltar para um juiz originário? Ou seria o caso de constatar que esse processo foi uma farsa jurídica e ele deve ser arquivado? Arquivado porque é uma farsa jurídica, porque não tem fundamentação jurídica, porque parte de pressuposto falacioso, esse imóvel não é do Lula, não tem prova, o próprio PowerPoint do Dallagnol, já do início, não é? Não temos provas, temos mera convicção e essa convicção, no curso, não surgiu. Convicção, agora a convicção que se tem é que houve um coluio entre Ministério Público, Polícia Federal e o juiz. Agora, eu não quero dar aqui dizer que houve um coluio. Por quê? Porque eu não quero que se faça com eles o que eles fizeram com o Lula. Há aí indícios fortes que devem ser apurados. Então, agora nós passamos de uma fase em que esses que moveram a ação passam a ser os suspeitos. Então, temos suspeições fortes contra eles e essas suspeições devem ser passíveis de investigação do devido processo legal, porque nós não podemos repetir com eles o que eles fizeram com o presidente Lula. Então, essa confusão jurídica é muito maior. Fosse um processo comum, declarava-se a competência e iria para o juízo competente. Mas, há muita gente pedindo o arquivamento desse processo e sem inferir a legalidade, como esse processo, ele partiu de uma intenção na condenação, eu não vejo outra saída a não ser realmente o arquivamento por um processo, pode ter arquivamento inclusive por inépcia, porque a acusação de que ele é proprietário de um imóvel cujo leilão para executar dívidas da empresa já até se realizou. Então, há heterodoxias assim, inaceitáveis nesse processo. Não abrangeria só a questão da competência, mas, sem dúvida, se o STF ficar só no, na incompetência, na exceção, se há competência ou se não há, e se, uma vez verificada que não há competência, teria que remeter à competência originária, que seria São Paulo. Certo, Raquel, para a gente concluir aqui, a gente sabe, como você falou, o Ministério Público Federal do Paraná tem motivações políticas, talvez também de cunho jurídico para fazer esse pedido anômalo, porque não é usual o Ministério Público pedir progressão de pena para qualquer tipo de preso, a gente sabe que isso ocorreu com o ex-presidente Lula e não foi por motivo humanitário, mas hoje a gente tem muita gente no sistema carcerário que tem direito à progressão de pena e que falta assistência jurídica. Seria o caso, por exemplo, do Ministério Público no Brasil seguir, de repente, o exemplo e pedir progressão de pena para vários presos comuns que não têm direito à assistência jurídica, e aí não por motivos políticos, mas pelos motivos corretos, já que a gente tem uma lógica de encarceramento em massa no Brasil e hoje, inclusive, um tema que a gente vai tratar mais adiante é aniversário do massacre do Carandiru que a gente sabe que é simbólico disso. Seria o caso do Ministério Público fazer esse mutirão? Seria muito bem-vindo. Nas condições do sistema carcerário brasileiro com excesso de lotação em condições subhumanas para os presos seria de bom tom, seria recebido de forma muito positiva, eu faço votos que o Ministério Público estenda esse pedido ao preso que queira se beneficiar desse direito, que como eu disse, esse direito tem que ser uma cooperação do preso, ele precisa sentir necessidade e querer fazer jus desse direito, não é arbítrio do Ministério Público ou do juiz e seria excelente medida. Fico esperando essa atitude proativa do Ministério Público em relação aos demais presos. Tá certo, Raquel, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigada a vocês, bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a juíza Raquel Braga da Associação Juízes pela Democracia, JD.